Fala galera, aqui é a Sina Aria e a Epic mudou o game grátis dessa semana. Banana se tornou o segundo game mais jogado da Steam. A Valve está sendo processada em 4.5 bilhões de reais por suposto domínio no PC com a loja Steam. E Resident Evil 9 pode ter o Leon e a Jill em terceira pessoa sem mundo aberto. Bom, vamos começar aqui com as notícias de gratuidades. A Epic mudou o game grátis dessa quinta-feira, tá? Que seria o LEGO Builder's Journey. Porém, agora vai ser o consagradíssimo Freshly Frosted. Exatamente isso, reabri a loja da Epic aí, ó. Vem aqui na aba de jogos grátis, tem aqui os atuais jogos grátis. E tava aparecendo aquele LEGO aqui com o próximo jogo grátis. Mas a Epic mudou pra esse jogo da Rosquinha aqui, que eu não sei se é pior do que o da Banana. Mas é isso, né? Se tiver alguma novidade eu aviso vocês, como sempre. E agora, o game gratuito Banana, de repente, entrou no top 5 dos jogos mais acessados na Steam. Ultrapassando o Dota 2 e também o PUBG, tá? De acordo com o Steam Database, o game teve um pico de 847 mil jogadores simultâneos nas últimas horas. E conforme eu já mostrei pra vocês em vídeo aqui no canal, explicando como que esse Banana funciona, o que ele é. Assiste o vídeo lá, se você ainda não sabe. A jogabilidade desse clicker é extremamente simples. Basta você clicar numa banana e, ao mesmo tempo, bananas aparecem no seu inventário da Steam a cada 3 horas, mais ou menos. Variando de bananas comuns a muito raras. E esses itens aí podem ser comercializados no mercado Steam. E é por isso que tá dando toda essa confusão. Rapaziada tá clicando em bananas, recebendo o item banana no seu inventário e vendendo no mercado Steam. E o pior é que tem gente pra comprar isso, né? O mercado de especulação é incrível, meu Deus do céu. E como disse o desenvolvedor do Banana ao site Polygon, no dia 11 de junho, apenas um terço dos jogadores eram pessoas reais, tá? Isso explica o online absurdamente alto de um jogo tão simples, né? Meteu grana free, os caras vão usar. E também o desenvolvedor já entrou em contato com a Valve para tentar reduzir o número de bots do Banana. Mas, cara, isso daí eu acho que esse game daqui a um tempo vai ser removido da loja da Steam sim, viu? Tá causando muito barulho. 90% não é pessoas que devem estar jogando isso aqui, deve ser tudo bot que tá só farmando as bananas e vendendo no mercado da Steam. Enfim, pra quem não sabe, o Banana é esse aqui, tá? A página da Steam aqui, 847 mil jogadores simultâneos. Mas teve uma mudança, agora quando você vai tentar abrir o Banana, ele mostra um contrato ali que você tem que aceitar. Talvez a Valve realmente esteja ajudando. Mas vou pegar minha Banana grátis aqui, ó. Vamos clicar aqui nas Bananinhas, vamos ver quantas bananas vem. Vem uma só, né? Tá, vamos ver. Ó, ganhei uma Banana, hein? Vou ganhar Sticker Boom Banana. Banana, cacete, que vale quanto? 5 centavos, tô rico, mano. Bom, essa é a minha coleção de bananas atualmente. Ó, essa daqui é maneira, hein? Olha só. Bom, seguindo o rumo, a Valve está sendo processada lá no Reino Unido em 843 milhões de dólares, aproximados a apenas 4.5 bilhões de reais, por alegações de que usa o domínio do Steam no mercado de jogos para PC, para assim impedir a concorrência e cobrar caro pelos seus jogos. A ação, que é movida em nome da ativista de direitos digitais das crianças, Vicky Shotbolt, pelo escritório de advocacia Milberg London via BBC, acusa a Valve de cobrar mais de 14 milhões de jogadores de PC e abusar da sua posição dominante no Reino Unido. As empresas que detêm uma posição dominante no mercado não estão autorizadas a cobrar preços excessivos ou anticompetitivos, disse a ativista em um site que foi criado exclusivamente para esse processo. Ela também disse que a Valve não pode impor outras condições comerciais injustas que impeçam outros de competir contra eles. E acreditamos que a Valve Corporation tem excluído injustamente a concorrência de jogos para PC e conteúdos de jogos, o que significa que os clientes do Reino Unido pagarão muito por esses produtos, como se já não pagasse antes, né? Bom, o processo também alega que a preeminência do Steam permitiu a Valve continuar cobrando uma comissão excessiva de até 30% dos editores de jogos e que, por sua vez, resulta em preços inflacionados para os consumidores. Engraçado, né? Eu não vejo ninguém falando sobre esses 30% que é cobrado também para consoles, né? Enfim, hipocrisia. Aparentemente, aí, o processo gira em torno de três pontos principais, que a Valve impõe cláusulas de obrigações de pariedade de preços dos desenvolvedores, impedindo-os de oferecer preços mais baixos de outras plataformas, o que já vimos que não acontece 100% do tempo, né? Já que alguns games aí, como Metro Exodus, por exemplo, é muito mais caro hoje na Steam do que na Epic Games, por exemplo. The Witcher 3 também é mais caro na Steam hoje do que na Epic Games. Isso não acontece o tempo todo não, tá? E também que todo o conteúdo complementar para os jogos adquiridos no Steam também devem ser adquiridos através do Steam. É óbvio, se você comprou um jogo na loja da GOK, que você não vai conseguir comprar a DLC do game na Steam e jogar a DLC, né? Pelo amor de Deus. A Valve também já enfrentou outras ações relacionadas aí de dominância por conta do Steam. Lá em 2018, por exemplo, a Valve foi multada em 2.4 milhões de dólares na Austrália pela falta de uma política de reembolso do Steam antes de 2015. E em 2023 recebeu uma multa de 1.73 milhões de dólares, originalmente imposta em 2021, para jogos de bloqueio geográfico. Uma das grandes reclamações de desenvolvedores é a taxa de 30% de comissão em vendas de jogos que o Steam cobra, porém diminuir essa taxa de maneira regressiva caso determinado game atinja um número específico de vendas. Mas e aquilo, cara? Esse 30% é o padrão do mercado. Toda plataforma oferece 30%. Playstation, Xbox, sei lá, Nintendo, não tenho certeza. Google lá no seu Android também cobra 30%. Só a Epic que vem com esse papo de cobrar 12% e olha no que deu a Epic. A Epic não consegue evoluir porque ninguém compra na loja da Epic. Os caras economizam tanto na taxa ali de 12% que os caras não investem no seu próprio launch para trazer uma competição direta para a Steam. A Steam cobra 30%? Mas é a loja que tem a maior vitrine de jogos disponíveis para a PC. Lógico que ela vai aproveitar, entre aspas, dessa dominância no PC para trazer essas taxas, para manter as taxas de 30%. Mas se os caras estão publicando o jogo na Steam, é isso aí. O valor é esse, mano. Não tem muito o que fazer. Bom, comenta aí embaixo o que você acha sobre esse suposto domínio da Steam. E também temos agora informações sobre a DLC Moon de Cyberpunk 2077 que foi cancelada, mas que apareceram online, tá? Recentemente surgiram informações online sobre uma DLC cancelada que teria sido ambientada na lua do Cyberpunk 2077 no qual, no universo do game, esse corpo celeste desempenha um papel importante saindo uma coluna de corporações que extraem recursos. Um dos usuários do 4chan compartilhou arquivos da expansão cancelada que eu não vou mostrar aqui no vídeo. E segundo ele, ele conseguiu encontrar todas as capturas de telas dados a um vazamento ocorrido durante o ataque de servidores da Seed Project Red lá em 2021, tá? Essa conta não é a mais confiável, portanto, alguns dados podem estar incorretos. Vale ressaltar que esses dados já haviam aparecido na internet após um vazamento lá em 2021, porém, ninguém deu muita atenção lá na época, tá? Aparentemente, a Seed Project Red tinha planos de incluir a lua no jogo base, porém, a ambição do projeto forçou o estúdio a cortar o conteúdo e os materiais diferidos formaram a versão base da DLC, mas seu desenvolvimento, infelizmente, foi interrompido, tá? Embora a história de Cyberpunk 2077 tenha terminado oficialmente e as chances de DLC cancelados serem lançados é quase nula, a sua história em si serve como lembrete dos planos ambiciosos que a Seed Project Red teve para o seu game que foi lançado lá em 2020. Bom, quem tiver interesse em ver essas capturas de telas, eu não vou colocar aqui no vídeo, vai estar lá no meu site, acesse o link aí da descrição. E recentemente tivemos informações de uma fonte alemã sobre Resident Evil 9. O nome da fonte é Ande, da Screenfire Germany. Eu não tenho certeza se é tão confiável, tal. E de acordo com o Dusk Golem, Ande foi, na verdade, a primeira pessoa a usar os remakes de Resident Evil 0 e Resident Evil Code Verônica, meses antes de Dusk Golem e a IGN reportá-los. A sua fonte parece ser de um funcionário da Capcom com quem ele fez amizade em um evento da Gamerscon, mas sei lá, não sei se é tão confiável assim. Mas temos informações aqui bem interessantes, tá? Ó, seguindo a listinha que teve aqui no Gameplay Cast, os papais principais do Resident Evil 9 serão desempenhados por Leon e Jill, e não apenas por Leon. Jill aparentemente será a mesma parceira que Sheva foi para Chris em Resident Evil 5. O game não será em mundo aberto totalmente, será apenas elementos de mundo aberto, assim como Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake. O jogo foi originalmente desenvolvedo como um jogo cooperativo, mas após a recepção positiva de Resident Evil 7 e Village, a Capcom pode ter reduzido drasticamente o aspecto cooperativo. Ao considerar remover o modo cooperativo, a Capcom também considerou remover a Jill para se concentrar apenas em Leon e no modo single player. No entanto, depois que o papel de Jill em Resident Evil 5 já foi bastante reduzido, os desenvolvedores consideraram injusto removê-lo novamente. A fonte tem 100% de certeza de que Jill ainda está presente no game como uma das principais personagens, mas não tem certeza de qual papel ela desempenhará em termos de jogabilidade. O Insider mencionou também que se o modo cooperativo ainda estiver planejado para o game, ele não sabe como a Capcom irá projetá-lo. Poderia ser como Resident Evil 5, ou 6, ou como 0, ou até poderiam ser duas campanhas separadas. Ele também não sabe quem serão os personagens secundários, diz também que Resident Evil 9 não se considerará no Blue Umbrella, e provavelmente não se concentrará no suspense da BSAA no final do Resident Evil Village. O game será jogado em terceira pessoa, os inimigos do jogo serão os zumbis rápidos e mais agressivos. Ele diz que os únicos personagens protegidos da morte são Chris, Jill, Leon e Claire, todos os outros, incluindo Barry Beck e até a Ada, podem ser mortos se a história assim o exigir. Também tem aqui a informação de que Resident Evil 5 Remake estava em pré-produção, mas acabou sendo adiado, não cancelado, até que a Capcom descobriu o que fazer a respeito de uma possível controvérsia racista do game, que a gente mostrou um tempinho atrás aqui no canal também. Disse que a Capcom anunciou o remake de Resident Evil 6, mas ninguém demonstrou interesse no projeto. Ele também mencionou que cada equipe diretor não está vinculada à história ou enria do jogo anterior. E por fim, disse que é improvável que Shiva ou Helena apareçam novamente. E segundo os rumores, o lançamento de Resident Evil 9 pode acontecer lá no final de 2025 ou no início de 2026. É muito tempo ainda, mas comenta aí embaixo o que você acha sobre essas possíveis informações aí sobre Resident Evil 9 com Leo e Jill em terceira pessoa, sem mundo aberto. Bom, rapaziada, é isso. Eu vou ficar nessa. Comenta aí embaixo o que vocês acharam sobre os destaques de hoje. Vou deixar vários links úteis para vocês na descrição e no comentário fixado. Dois vezes na próxima. Falou e até mais. Falou e até mais.